Olá, meus amores! Eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, olha que coisa mais linda esse tapete retangular. Olha que lindo, gente! Muito fácil de fazer e hoje a aulinha vai ser dessa lindeza pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês entendam, tá? Eu vou passar algumas informações antes da gente iniciar a aula. O tamanho desse tapete. Esse tapete foi feito no fio 6, tá? Eu usei aqui duas marcas. Esse aqui é um rosa pink, eu usei fio 6 da Apolo e esse daqui também fio 6 da Euro Roma, tá bom? Então, porém, essa daqui, ó, o fio 6 do Apolo, ele é um pouquinho mais fino, tá? Então, o ponto ficou um pouquinho menor. E o tamanho dele ficou, usando essas duas cores, ficou 70 cm de comprimento por 42 de largura, tá? Gente, lembrando que esse tamanho pode variar, né? Dependendo aí do tamanho do teu ponto e do fio que tu vai utilizar. Eu usei fio 6, tá bom? E falei também as marcas que eu usei, tá? Então, o peso desse tapete ficou pesando 390 gramas, tá bom, gente? Então, meus amores, essa é algumas informações que eu sempre passo antes da gente iniciar nossa aula. Então, vamos para a aula. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o joinha no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Então, vamos crochetar? Então, meus amores, eu estou aqui com meus materiais. Estou aqui com a minha agulha 3,5, minha tesoura para fazer os arremates e os meus fios nas cores rosa, pink e laranja, tá? Gente, esse laranja aqui, olha, é da marca Euro Roma e esse rosa aqui, gente, é da marca Apolo. Ele é um pouquinho mais fino, mas são todos fios 6, tá bom? Vou estar usando essas duas cores para fazer o nosso tapetinho. Então, eu espero que vocês gostem da nossa aulinha de hoje, tá? Vou iniciar com o laranja, tá bom? Vou separar aqui. Vou começar com o fio laranja e vou fazer aqui... Olha, vou fazer aqui o nozinho inicial. E aqui eu vou fazer um total de 50 correntinhas. Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vou fazer um total de 50 e já eu volto, tá? Fiz aqui minhas 50 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui, olha, a partir da agulha eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta corrente, laço meu fio e faço um ponto alto. Olha, ficando assim com cinco correntinhas aqui. Já vocês vão entender o porquê de ficar essa argolinha aqui, tá bom? Agora, eu laço, venho na correntinha seguinte, faço um ponto alto. Laço, venho na correntinha seguinte e faço outro ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos, olha. Vou fazer uma corrente, pular uma corrente e venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar fazendo bloquinhos. No próximo, um ponto alto e na próxima corrente, outro ponto alto. Então, um ponto alto para cada correntinha. Fiz aqui três pontos. Uma corrente, pulo uma corrente de base. Vou trabalhar dessa forma. Fazendo esses bloquinhos separados por uma corrente, pulando uma corrente de base. Eu vou fazer até chegar aqui, olha. Faltando duas correntinhas pra finalizar, eu volto, tá? Quando eu fizer meu último bloquinho aqui, eu volto para explicar o final e a gente fazer a próxima carreira. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar, tá bom? Fiz aqui, olha. Cheguei aqui no final, tá faltando duas correntinhas pra finalizar. E aqui, eu tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze bloquinhos. E aqui no final, eu faço uma corrente. Olha, pulo aqui, ó, uma correntinha. E venho aqui na última corrente e faço um ponto alto. E aqui, eu fiquei com um espacinho igual aqui, ó. Olha, aqui eu tenho cinco correntes. Uma corrente aqui em cima, que é o espaço. Três correntes, é um ponto alto. E uma corrente, é, corrente de base. Espacinho de base aqui. Então, o que eu vou fazer? Uma, duas, três. Viro o meu trabalho, venho aqui nesse espacinho de uma corrente. E aqui, eu faço dois pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui no espacinho de uma corrente. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Ficando assim. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho. E faço três pontos altos. Eu vou trabalhar essa carreira dessa forma. Fazendo os bloquinhos nos intervalos de uma corrente. Olha, faço uma corrente, já venho para o próximo intervalo. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no finalzinho. Até aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer com vocês, tá bom? Pra gente já fazer também o início da próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui, já volto. Chegue aqui no final, eu vou fazer com vocês, tá? Fazer uma corrente. E vou fazer aqui, ó. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer aqui. Olha. Dois pontos altos dentro, assim, do espaço. E vou fazer o terceiro. Pegando aqui, ó. Olha. Nessa correntinha aqui, você dá uma afastadinha aqui, que é pra ficar bem certinho. Tá? Então, aqui você conta, ó. Se você não souber fazer assim, a olho nu, você conta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Entrou dois aqui, ó. Você dá uma puxadinha nesses dois pontos. E aí, você, ó. Coloca a agulha e faz o último ponto. E assim, fica bem certinho. Tá? Olha. E agora, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Três correntinhas, um ponto alto. E uma correntinha, que é o espaço. Viro meu trabalho. Olha. Viro meu trabalho, laço, venho aqui dentro do espaço. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Olha, ficando assim, ó. Tá vendo? Essa carreira aqui, já tá ficando igual a essa. Tá vendo? Agora, eu vou trabalhar uma corrente e três pontos altos nos intervalos de uma correntinha. Vou fazer esse processo até o final. Até chegar aqui, olha. Quando chegar aqui, eu volto para explicar como vamos fazer aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Lembrando que é uma corrente de separação. E três pontos altos nos intervalos de uma corrente. Fazer aqui, já volto. Olha, fiz aqui. Olha como ficou aqui, tá vendo? Igualzinho. E aqui, chegando aqui no final. Fiz aqui meu último bloquinho. Uma correntinha. Laço o meu fio. Venho aqui em cima desse último ponto, ó. Da terceira. Corrente aqui. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Olha. E ficou do mesmo jeito do começo aqui, tá vendo? Esse espacinho. Agora, eu faço uma corrente. E vou cortar o fio. E vou cortar o fio. Já tenho a base do meu tapetinho, tá? Se você quiser fazer toda em uma cor, você não corta o fio, tá bom? Eu quero fazer com detalhezinho nessa cor, então, eu cortei. Olha. Ficando assim. Agora, eu vou vir com o fio na cor rosa pink. Peguei aqui o meu fio rosa pink. E aqui, eu vou fazer um nozinho aqui na ponta da minha agulha. E vou vir aqui, olha. Aonde eu finalizei, ó. Nesse espacinho aqui. Nesse espacinho aqui, eu vou introduzir aqui, ó. Minha agulha. Vou passar aqui, ó. Por dentro da laçadinha, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir. Uma, duas, três correntes. Uma puxadinha aqui. Três correntes, que é um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Fiquei com três, contando com as três correntes. Vou fazer duas correntinhas e no mesmo espaço. Olha, repara que eu já tô segurando aqui, ó. As pontas, já pra esconder. Olha, eu vou fazer aqui três pontos altos. Ficando dessa forma. Um leque aqui nesse espaço. Agora, eu vou vir aqui. Se tua correntinha for muito apertada, você usa duas correntes, tá? Eu faço uma corrente e dá certinho. Então, eu faço uma corrente e venho aqui para o espaço seguinte, ó. E aqui, ó. No outro cantinho aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer leque. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Já vou segurando essa ponta também pra esconder. Olha, eu fiquei aqui nessa ponta aqui com dois leques. Um leque aqui, uma correntinha e outro leque. Olha, se no teu ponto for muito apertado, teu ponto também aqui, ó. Vai querer ficar encolhido. Então, você faz duas correntes aqui entre os leques, tá? E aqui, eu faço uma corrente. Também, eu deixo a dica. Se não der certo uma corrente, faz duas correntes. Você faz o teste, tá bom? Ó, faço uma corrente, laço. Venho aqui no espaço seguinte. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Uma corrente, venho no espaço seguinte e faço três pontos altos. Vou trabalhar até chegar lá no outro canto, dessa forma. Olha, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer leque novamente. Faço aqui um leque, uma corrente e leque aqui também, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Lembrando que na parte aqui, nessa parte reta aqui, é só bloquinho. Três pontos altos separados por uma corrente. Dos dois lados, é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou fazer essa volta aqui, porque é bem facinho, como vocês estão vendo. Olha, uma corrente no espaço seguinte. Três pontos altos. Bem fácil, gente. Bem facinho mesmo. Olha. Tá vendo? Então, eu vou fazer. Só não esqueça que quando chegar aqui, é leque, ó. Leque e aqui, leque. Igualzinho aqui. Tá vendo? Então, eu vou finalizar essa volta. Já volto com vocês pra iniciar próximo e explicar pra vocês, tá bom? Porque vai ser carreira repetida, então, eu vou explicar e volto com vocês, né? Na sequência de carreiras. Mas aí, eu vou fazer mais uma aqui pra vocês verem como é bem facinho. Olha. Fiz aqui. Olha como ficou bem certinho. Tá? Gente, no meu ponto fica bem certinho. Eu faço uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. Tá vendo? Ficou bem certinho. Tá? Lembrando que se querer ficar um chapéuzinho, faz duas correntes aqui e duas correntes aqui também. Olha. Aqui no final, eu faço uma corrente e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou andar até o meio do leque. E aqui, toda vez que vocês fechar na terceira corrente, vocês vão ter que andar dessa forma. Com um ponto baixíssimo até o leque, até o meio do leque. E aqui, vocês vão fazer, olha. Três correntes e dois pontos altos. Vamos fazer leque dentro de leque novamente. Duas correntes e mais três pontos altos. Formando aqui meu leque. Olha, dessa forma. Agora, aqui nesse espaço de uma corrente, eu vou fazer uma correntinha aqui. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Uma corrente e novamente aqui, ó, leque dentro de leque. Então, nós vamos trabalhar uma sequência de carreira dessa forma. Duas correntes e três pontos altos. Vamos completar aqui logo esse leque, pra mim poder explicar melhor pra vocês, ó. Tá vendo? Olha, aqui nós já temos um bloquinho. Então, na próxima nós vamos ter dois. Na próxima, três. Na próxima, quatro. E assim, sucessivamente, tá? Cada carreira vai aumentar o número de bloquinho aqui, ó. Só vai aumentar aqui. Na parte reta, vai continuar a mesma coisa. A única coisa de diferente em cada carreira é que vai aumentar o número de bloquinho entre os leques aqui. Tá bom? Olha, mas eu faço uma corrente. Continuo fazendo uma corrente, bloquinho, uma corrente, tá? E leque, ó. Aqui, pra fazer a parte reta, uma corrente e pontos. Três pontos altos, ponto alto dentro do espacinho de uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente no espacinho seguinte. Três pontos altos. Então, vai ser dessa forma que eu vou trabalhar essa sequência. Como vocês estão vendo, muito fácil, gente. Muito fácil mesmo, ó. Tá vendo? Olha, vou fazer toda essa volta, chega aqui, eu vou fechar na terceira corrente, vou andar até o meio do leque, vou fazer leque novamente. E aí, eu faço uma corrente, e aqui, no espaço, três pontos altos. Uma corrente, no espaço, três pontos altos. Uma corrente e leque, tá? Então, vou trabalhar dessa forma. Sempre trabalhando uma correntinha, se o teu ponto não for muito apertado. Se for muito apertado, faz duas correntes, tá bom? Então, vamos aumentar aqui o número de bloquinho entre os leques, tá? Eu vou fazer dez carreiras. Então, eu já fiz aqui uma, estou fazendo a segunda, vou fazer um total de dez, tá? Vou fazer aqui, e já volto com vocês, tá bom? Sempre nessa sequência, não tem erro, gente. Eu vou fazer minhas dez carreiras, e já volto. Olha, gente, fiz aqui as minhas dez carreiras. Olha, já até cortei aqui o fio, né? Porque eu vou fazer a troca de cor, e vou explicar pra vocês, tá bom? Porque a sequência vai continuar. Porém, eu vou tá fazendo uma mescla aqui, aqui no finalzinho do trabalho. Olha, fiz aqui dez carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho dez carreirinhas, e tá ficando lindo, gente. Olha que coisa linda. Então, agora, eu vou fazer uma carreirinha na cor laranja. Então, agora, nós vamos trabalhar uma carreirinha na cor laranja. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui a troca de cor, tá bom? Pego aqui o meu fio laranja. Vou fazer aqui, ó, um nozinho na ponta aqui da agulha. Vou vir aqui aonde eu finalizei, ó. Eu andei, ó, até o meio aqui, pra poder a ponta ficar no meio aqui do leque. Fica mais fácil pra arrematar. Então, eu faço a troca de cor dessa forma. E aqui, eu vou fazer leque novamente, ó. Leque dentro de leque. Então, eu vou subir três correntes. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntes. E... Mais três pontos altos. Completar aqui o leque. Olha, ficou assim, meu leque. Segurar aqui essas pontinhas pra... Arrematar. Agora, eu vou trabalhar a sequência aqui de bloquinho, tá vendo, ó? Eu já tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bloquinho aqui, ó. Entre os leques. Vou continuar a mesma sequência que eu expliquei pra vocês lá na primeira carreirinha, ó. Uma corrente. Venho aqui no espacinho de uma corrente. Faço três pontos altos. Uma corrente. Venho no próximo espaço. E faço três pontos altos. Uma corrente. No próximo espacinho. Três. Três pontos altos. Olha, tá vendo? A mesma sequência, gente. Eu apenas fiz dez carreiras e eu vou fazer agora mesclando, tá? Então, eu fiz aqui, ó. A décima primeira na cor laranja. Eu vou fazer a próxima décima segunda, né? Que é de número doze. É... Na cor rosa, de novo. Eu vou tá mesclando. Laranja e rosa. Laranja e rosa. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um laranja. Um rosa. Um laranja. Um rosa. E um laranja. Tá bom? Então, vai ser aqui a sequência aqui. Comecei com laranja. E vou finalizar com laranja. Vai ser cinco carreiras. Então, eu vou fazer um total de três carreiras laranja e duas rosas, tá bom? Lembrando que vai ser intercalando. Uma laranja. Uma rosa. Uma laranja. Uma rosa. E uma laranja. Tá? E aí, eu volto aqui pra gente fazer o bico. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui mais um total de cinco carreiras, que nós vamos ficar ao todo com quinze carreirinhas. Então, eu já tenho aqui, ó. De rosa, eu já tenho aqui do início. Aqui eu já tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tô na carreira de número onze. E vou fazer assim até a carreira de número quinze. Tá bom? Se você quer toda em uma cor, você não corta o fio aqui, tá bom? Eu cortei pra fazer essa mescla, que fica muito bonito. Tá certo? Então, eu vou finalizar aqui as minhas cinco carreirinhas. E aí, eu volto para nós fazer o bico. Meus amores, já fiz aqui, olha, as minhas cinco carreirinhas. Como eu falei pra vocês, ó. Fiz essa daqui, né? Mostrei pra vocês. Então, fiz, ó. Laranja, rosa, laranja, rosa e laranja. Agora, eu vou fazer mais uma laranja, que eu quero finalizar com laranja. Porque esse fio laranja, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Então, vamos fazer agora a última carreira, que é o bico. Eu vou deixar aqui uma dica pra vocês, tá? Pra dar certo esse bico que nós vamos fazer. Você tem que deixar a carreira na numeração ímpar. Então, aqui eu tenho quinze carreiras, olha. Contando a partir daqui, aonde a gente começa a fazer leque, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Se você quiser maior, você vai fazer dezessete, dezenove, vinte e uma. E assim, sucessivamente, tá bom? Então, sempre tem que deixar com o número ímpar, tá bom? Então, agora eu vou fazer o bico com vocês. Olha, pra fazer o bico, eu já andei aqui, ó. Por cima dos pontos baixíssimo, igual eu vim andando em todas as carreiras. Então, aqui eu vou fazer três correntes. Corrente, e vou fazer aqui dentro desse espaço aqui, não vou fazer leque, eu vou fazer um total de oito pontos, tá bom? Eu já conto com essas três correntes. Então, eu tenho três correntinhas, dois pontos, agora quatro, cinco, eu vou fazer um total de oito. Então, vou fazer aqui meus oito pontos. Olha, desse jeito, só vou fazer, gente, já vou dar logo a dica pra vocês. De oito pontos nos cantos, tá bom? Deixa eu conferir aqui. Três, seis, oito, oito pontos, olha, tá vendo? Agora, eu venho aqui nesse pontinho aqui, ó, nesse espacinho aqui de uma corrente, olha, e faço um ponto baixo. Gente, eu não faço corrente, tá? Eu não faço corrente. Mas, se você ver que quer emborcar o bico, você faz uma correntinha aqui, antes de fazer o ponto baixo. Tipo assim, ó, uma corrente, aí vem para o espaço seguinte. Eu não faço porque fica... Se eu fizer, embabada, tá bom? Então, eu já laço aqui, ó, e venho para o espaço seguinte. E aqui nesse espaço seguinte, eu vou fazer apenas seis pontos altos. Como falei pra vocês, eu só vou fazer oito pontos nos cantos, tá bom? Que é pra não emborcar. Então, vou fazer aqui meus seis pontos. Olha, seis pontos altos. Aí, eu venho no espaço seguinte, faço meu ponto baixo, tá bom? Você faz pra ver se tá ficando certinho. Se não ficar certinho, você faz uma correntinha antes do ponto baixo e depois do ponto baixo, tá bom? Olha. Laço, venho novamente num ponto, num espaço, né? Seguinte, e faço meus seis pontos altos. E assim, eu vou trabalhar toda a minha volta, tá? Todo o meu biquinho, um biquinho simples, fácil e rápido de fazer. Esse tapete, como eu falei pra vocês desde o início, ele é bem facinho de fazer, gente. Bem facinho mesmo, dá pra você fazer aí, montar a pronta entrega, né? Com ele, hein? Até você que tá iniciando, que tem dificuldade de fazer tapete oval. Esse tapete é maravilhoso, tá bom, gente? Olha. Então, aqui, ó. Agora, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer oito. E volto a trabalhar aqui, ó. Da mesma maneira que eu comecei aqui, tá bom? Então, não tem erro, tá? É leque, né? De seis pontos. Fecha com ponto baixo. Nos cantos, oito. E aí, fecha com ponto baixo. E assim, sucessivamente, tá bom? Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Meus amores, fiz aqui, olha. Cheguei aqui no final. Eu vou fechar aqui, ó. Não faço corrente, tá? Venho direto aqui na terceira correntinha aqui, ó. E fecho com ponto baixíssimo. E faço uma correntinha. E corto o fio, tá? E o nosso trabalho tá prontinho. Agora, é só esconder esse fio por debaixo aqui dos pontos, ó. Tá? E o trabalho tá finalizado. Gente, esse foi nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Como vocês viram, ele é muito fácil, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou. Tá bom? Então, minha gente, não esquece de fazer os ajustes, né? Caso precisem fazer correntinha a mais, tá bom? Vocês viram aí que no meu ponto não precisa, ó. Do jeito que eu ensinei, fica bem certinho. Tão vendo? Olha como ficou bonito, minha gente. Então, meus amores, é isso, tá? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus.